Bom, boa noite, bom dia a todos. Gostaria de dar as boas-vindas, em nome de toda a organização, a todos aqui conectados, para essa live sobre o bairro da liberdade, lugar de diásporas, ancestralidades e convivência, que trouxe muitas discussões, mas também reflexões sobre etnia, migração, história, política e, sobretudo, a diversidade e cidadania. O evento online está contando com debatedores que pesquisam, lutam e constroem o dia a dia do bairro do Paulistano da Liberdade. Um tour virtual será feito, apresentado como a exposição foi organizada, dividida em três sessões, cotidiano, apagamento e resistência. E endereçado parte do seu conteúdo e símbolos. Além disso, serão destacados pelos participantes questões históricas, raciais e territoriais inseridas no processo. Aproveito e desejo para agradecer, em nome de toda a organização, dessa expografia, que teve todo o apoio financeiro da Nippon Zaida, Nippon Foundation. Para ganharmos o tempo, eu gostaria de iniciar apresentando cada um dos expositores. Primeiramente, a Yuka Perdigão Gawa, ela é arquiteta, urbanista da exposição, formada na Universidade Federal de Ceará, tem mestrado na Tóquio e o Instituto of Technology, com foco em pesquisa sobre arquitetura participatória para comunidades vulneráveis na América Latina. Atualmente, trabalha como analista de arquitetura na sede da Represa Sertare, em Fortaleza, Ceará. Segundo, o que eu gostaria de apresentar, o Augusto Oyama. Ele é o idealizador da exposição, ao lado de Kodo e Suka, eu acho que eles estão com a câmera ligada, Desiree Carneiro, entre outros companheiros contemplados na descrição do projeto. Augusto tem seguido com pesquisas, lutas e trabalhos que ecoam em diferentes campos de estudos associados à luta por terra e moradia, desastres e remoções, e recortes raciais territoriais da cidade do Brasil e do Japão. Em seguida, eu vou tentar resumir um pouquinho o currículo da professora Lígia Fonseca Ferreira, do Departamento de Letras da Unifesp. Lígia é professora associada do Departamento de Letras da Unifesp, bacharelado e licenciatura em Letras Português-Francês, linguista pela USP, mestrado em Ciências da Linguagem, análise do discurso pela Universidade de Paris 13. Lígia, ela também faz pesquisas e orientações voltadas igualmente para a correspondência franco-brasileira. É docente do Departamento de Letras Modernas, ela foi docente da Letras Modernas de 2003 a 2007, diretora do Centro de Línguas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, de 2005 a 2007. É também tradutora, tendo traduzido, entre outros, Os Condenados à Terra, De France Fanon, com Regina Salgado, Campos e uma África no Louvre. Basado o tempo, em 2022, é membro dos seguintes conselhos, Aliança Francesa de São Paulo, Biblioteca Brasiliana Mindlin, Instituto de Estudos Brasileiros da USP, Museu de Língua Portuguesa, Museu do Futebol, Fundação Bienal de São Paulo. Em 2018, recebeu do governo francês a condecoração, em 2020, foi agraciada com a medalha Luiz de Gama para o Instituto de Advogados Brasileiros, em 2023, foi laureada do Prêmio Excelência em Pesquisa Unifesp, na categoria Humanidades. Tem experiência na área de letras, com ênfase nos seguintes temas, Luiz Gama, Abolicionismo e Literatura. Representações do negro na literatura brasileira e nas artes visuais. Relações culturais Brasil-França, Estudos Interculturais, Epistolografia Brasileira e Franco-Brasileira, Crítica Genética, Plurilinguismo e Criação Literária, entre outros. Desculpa eu abreviar, Lígia, eu vou passar a apresentação também para o nosso colega Abílio Ferreira, do Instituto Tebas. Obrigada por estar aqui. Abílio Ferreira integrou o grupo Quilombole, hoje, literatura de 1984 a 1990, tendo também participado dos sete dos até agora 45 volumes da antologia anual Cadernos Negros. Autor de Fogo do Olhar, Antes do Carnaval, Ferreira está entre os escritores cuja produção é estudada na antologia crítica, literatura e afrodescendência no Brasil. É coautor de São Paulo, Terra de Toda a Gente, Origens da Presença Negra em Guarulhos, coautor e organizador de Tebas, O Negro, Arquiteto na São Paulo, Escravo Crata. Especialista em cidades, planejamento urbano e participação popular pela Unifesp e mestrando no Programa de Pós-Graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da FIFLESH. E está entre as pessoas que fundaram e que coordenam o Instituto Tebas de Educação e Cultura. Em seguida, gostaria de apresentar o Lucas, Lucas Inocencio Almeida, do Museu de Território dos Aflitos. Lucas é técnico em museologia pela Escola Técnica Estadual de São Paulo, graduando em museologia pela Universidade Federal da Bahia, educador museal em museus e processos museológicos de base comunitária desde 2021. Atua na área de preservação do patrimônio cultural, gestão de acervos, pesquisa, curadoria colaborativa, comunicação museológica e projetos educativos de base comunitária em museus e demais equipamentos de cultura, memória e educação. Atualmente atua como educador museal e técnico em museologia no Museu do Território. Associado no Instituto Tebas na Educação e Cultura, membro da Rede São Paulo de Memória e Museologia Social de São Paulo e membro da Diretoria União dos Amigos da Capela dos Aflitos. Suas pesquisas acadêmicas estão voltadas para museologia social e comunitária, musealização de arte, educação museal, políticas públicas culturais e estudos sobre o direito fundamental à memória e à verdade da diáspora africana, da escravidão e o tráfico transatlântico de pessoas escravidadas no Brasil. E eu, Leiko Matsubara Morales, sou do Departamento de Letras Orientais, também da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Eu vou abreviar meu currículo, quem tiver interesse, acho que pode ir para o currículo Lattes, porque hoje os protagonistas são os expositores. Então, primeiramente, agradecendo a presença de todos, eu gostaria de passar a palavra para Augusto e a Yuka, que organizaram, idealizaram, correram atrás do fomento, uniram times diferentes. Então, passo a palavra para Augusto. Obrigadão, Leiko. Então, a Yuka e a gente vai falar bem brevemente sobre o processo, o conteúdo e simbologias da expografia. Mas antes de começar a apresentar e tal, tem duas considerações iniciais só. A gente teve dois eventos, um começando o evento de abertura nos Estados Unidos, pela Universidade de Emory, e em seguida, um evento presencial no Japão. Na ocasião dos eventos dos Estados Unidos, desde eu e Kodo, a gente compartilhou a fala e a gente endereçou um pouco de como foi a trajetória do projeto. A gente vai deixar disponível no YouTube depois, então, essa fala inicial de como foi a trajetória e tal, a gente vai pular, a gente só tem alguns minutinhos para falar. E já passar um pouco para a expografia, o conteúdo em si. Eu vou compartilhar a tela. E o Caio, a gente vai se revezando, e Desi e Kodo também ficam à vontade para fazer intervenções, né? Dá para ver a tela? É que eu não estou vendo você, gente. Estou certo, estou certo. Estamos vendo, sim. Então, na descrição do evento, a gente falou que a gente vai fazer o tour virtual, mas o Caio repensamos um pouco para explicar um pouco das simbologias e conteúdo, acho que é mais fácil por slides, né? Então, aqui é só um pouco do que vai ser disponibilizado no final, né? De como é esse tour virtual, né? Então, a gente vai disponibilizar os links no Insta e no site do projeto. Então, vai ser mais ou menos isso, vai ser livre acesso. Então, cada um vai poder olhar um pouco com mais calma os painéis e as descrições, né? Então, a gente vai só falar um pouquinho bem brevemente do processo e simbologias, né? Então, começando com essa... De onde está o evento, né? Na Jaica Yokohama. A gente escolheu o lugar por dois motivos, né? Um que é o Museu da Imigração Japonesa ao exterior, né? Tem sede na Jaica Yokohama. E o segundo grande motivo é que o... está localizado bem próximo, né? Aqui no mapa dá para ver no porto de Yokohama, onde boa parte da diáspora japonesa aconteceu. Então, esses dois fortes motivos simbólicos, né? Foram que fizeram essa escolha valer, né? Um pouco dos elementos da historiografia, né? Foram vários... A gente começou com vários elementos... Alguns elementos iniciais, aí o projeto foi ganhando contornos de uma forma bem espontânea, assim, até pelo... pelos diferentes membros que foram entrando no processo, né? Foram um projeto de seis meses apenas, quatro meses de pesquisa, execução, instalação. Então, foi bem intenso, né? E dos elementos visuais... Elementos espográficos, né? Que a gente selecionou foram um vídeo, né? A partir de entrevistas. Entrevistamos para o vídeo, né? Quatro depoentes, né? Da livraria Sol, né? Do bairro da Liberdade. E dois moradores... Dois moradores em situação de rua, né? Que convivem no bairro também, né? Então, isso está retratado nesse vídeo, nesse curta, né? Cartografias participativas, fotografias, desenhos, né? Que o Kodo fez uma atividade com as crianças. Ele é professor de letras. Ele fez uma atividade com as crianças envolvendo reflexões sobre o bairro, né? A gente vai mostrar daqui a pouco também. É uma linha do tempo e mensagens, que é esse elemento também interativo para quem conseguir atender a expografia de forma presencial, né? O conteúdo também de português, japonês e inglês, né? Então, tem um forte trabalho em relação à tradução, né? Então, a gente tem todo o material em português. A ideia é levar depois, futuramente, a expografia para o Brasil, né? Que essa ideia era inicial, depois a gente transferiu para o Japão por questão do edital, né? E o três eventos online, né? Bom, três eventos, um, dois online e um presencial aqui, né? E o Kodo. Oi, gente. Boa noite. Muito obrigada, assim, por me convidarem para participar desse encerramento. Esse projeto, eu fiquei muito feliz de poder participar. E muitas pessoas inspiradoras que estão dentro. E é muito bom, né? Assim, a gente ter essa troca e cada pessoa, assim, em um lugar do mundo. Uma pessoa no Japão, outra nos Estados Unidos, outra aqui. Mesmo no Brasil, em São Paulo, Brasília, Fortaleza. Então, eu acho que essas trocas todas foram bem importantes e mostraram bem essa pluralidade, né? Que é esse projeto. E, enfim, eu vou falar um pouco sobre como que a gente pensou esse espaço. Esse projeto, ele foi desenvolvido em um grupo. E o Kodo está cortando. Comigo, com a Desirê, que também está aqui. Com a Jennifer, com o Guilherme. E com o apoio da Rádio Iwaújo. Está cortando bastante. Se puder voltar um pouquinho. Está cortando mais tarde? Eu estava falando que a gente foi pensado em um grupo. É que essa exposição foi pensada em um grupo, que foi eu, a Desirê, que está aqui. O Guilherme e a Jennifer. E com o apoio do Augusto e da Rádio. E, inicialmente, a gente teve bastante, assim, conversa em relação ao espaço e tal. Mas foram muitas restrições. E acabou que a gente tentou fazer da forma mais concisa e simplificada possível, né? E a gente tinha algumas restrições de espaço, principalmente. Mas também de tempo e de orçamento. Então, foi bem desafiador para a gente conseguir colocar tudo. Mas acabou que a gente conseguiu organizar tudo num layout dentro da Jaica. Aqui, nesse mapinha, tem mostrando mais ou menos como que está disposta a exposição. O Augusto vai falar um pouco mais sobre cada um desses números. Mas eu vou só nomear aqui agora. Esse um é onde fica a introdução. E também onde tem algumas fotos do cotidiano do bairro, né? Esse dois é um elemento simbólico. Que a gente também vai falar um pouco mais sobre ele. Mas que foi algo que foi também bastante discutido no nosso grupo. Que foi justamente de trazer esse material que remetesse às comunidades, tanto niquei quanto negras. No terceiro elemento, está a parte que fala sobre resistência e sobre os apagamentos do bairro. Na parte do quatro, está a cartografia. Cinco e seis é mais elementos visuais, que são as entrevistas que foram feitas lá dentro do bairro. No sete e no oito, estão algumas outras... Ainda também a parte das entrevistas, mas é mais como um painel falando sobre... O significado de liberdade para algumas pessoas e o que é o sonho de cada uma dessas pessoas que foram simbólicas dentro desse... Do bairro e nesse contexto da exposição. E no nove, é uma linha do tempo que foi desenvolvida nesse contexto. Acho que pode passar, Augusto. Bom, é só comentando o Yuka. Eu queria comentar alguma coisa a mais. Em relação... Aqui é o Museu da Imigração Japonesa. Então, a nossa expografia fica literalmente em frente ao museu. É literalmente um corredor. Então, o que Yuka, Desi, Guilherme e Jennifer pensaram bastante nos fluxos daqui. No final, a gente chega nesse layout bem simplificado, mas bastante coerente com a ideia. Começando rapidamente, mostrando um pouco dos painéis e elementos simbólicos. Esse é o painel introdutório, com o nosso statement nas duas línguas. Um pouco de como a gente pensou o elemento simbólico. Que a Desi pensou bastante na simbologia dos materiais também. Então, uma das estruturas é essa daqui. Então, feita a partir de bambu e adobe. A base de terra. E a ideia, a interpretação, a reflexão foi a partir dessa pesquisa que a gente fez. Então, as casas iniciais dos imigrantes japoneses foram construídas sobretudo a partir de bambu e terra. Que são as paredes que a gente chama de Tsuchikabe. E na parte das populações negras. A gente pensou bastante nas comunidades quilombolas. Casas típicas de adobe. E sobretudo também no cemitério dos aflitos. A UNANCA e o Museu Teitório dos Aflitos também são super parceiros da gente. É onde a gente partiu essas reflexões todas. Então, essa questão material do projeto é bastante forte. E aqui é um pouco do processo de construção. De como foi... De como foi... A gente coletou todos os materiais localmente. De forma... Sem custos. Em Kyoto. Então, eu tive bastante suporte de professores daqui também. E no final, enfim... Dessas várias tentativas de como construir esse material de terra. Depois fazer a instalação lá. Foi bastante pesado. Então, transportar de Kyoto até Tóquio por trem. Tipo, essa mala aqui está cheia de adobos. Uma bala cheia de adobos. Foi bastante pesadinha. E aí, atrás do painel introdutório, a gente retrata um pouco também do cotidiano e tradições. A Bíblia, eu acho que vai, provavelmente, tocar bastante na questão da Igreja de São Gonçalo. Na fala dele. Mas aqui a gente pincelou um pouco da importância desse espaço. Principalmente em termos simbólicos. O espaço é frequentado tanto pelas populações descendentes japoneses. Tem esse forte caráter apelativo também em relação à história negra. Aí a Bíblia vai tocar um pouco mais nesse assunto. Aí os dois painéis de apagamento e resistência. Então, várias fotos coletadas. Que foram também cedidas pelas entrevistas que a gente fez. Então, vários elementos, acervos históricos e acervos pessoais aqui, retratados. Aí vocês podem olhar um pouco mais calma quando a gente mandar o link. Mas para ter uma ideia do apagamento do cemitério dos aflitos, a escola de samba Lava Pés, o cinema Niterói. De forma assim, tentando fazer paralelos entre as histórias negras e amarelas. E um pouco da resistência em termos de festividades, rituais, monumentos, comunicação. Tem a voz da raça. Aqui, né? E esses encontros. Aqui tem a retratada dos Kenjin Kais, por exemplo. Então, tampouco tem essa perspectiva de fazer paralelos aqui também. E uma cartografia participativa. Essa a gente construiu de forma a partir das entrevistas. Então, nas entrevistas a gente foi coletando esses elementos simbólicos do bairro. Que são importantes para esses depoentes. E a gente retratou nessa cartografia. Então, assim, vários elementos bastante sensíveis. E essas duas cartografias históricas são provavelmente as únicas da cidade de São Paulo que marcam os instrumentos de tortura que existiam no bairro da Liberdade, o antigo Lago da Forca. Então, aqui a gente fala de instrumentos de tortura, basicamente o pelourinho e a Forca. E logo do lado do painel da cartografia, como a Yuka falou, tem a parte audiovisual. Então, aqui a gente tem os vídeos que ficaram em loop. Então, a gente usou TVs e esses dois tablets. E estão com legendas tanto em inglês quanto em japanês, né? Para o pessoal ver. E aqui também tem aquele livro lá, Indivisível, né? O livro em quadrinhos. A gente também deixou exposto, né? E esse é provavelmente o meu painel favorito da exposição. É o painel que a Yuka também tocou em cima. Sobre os sonhos, sobre a reflexão, sobre a palavra liberdade, né? Para cada um dos entrevistados. Tanto em vida, né? Quanto ancestrais, assim. Então, a gente retrata também o Tebas, né? O Chaguinhos, né? Que dá o nome ao bairro. A Madrinha Unice, né? A fundadora da Escola de Samba López. E a Margarina Watanabe, né? Então, também as pessoas ancestrais, assim. E a Dona Alice, que está, acho que das entrevistadas, é a única que está aqui, né? Então, a gente super agradece a gente, né? Essa possibilidade de também retratar um pouco da história dela aqui, né? E, em seguida, é um pouco de como foi, né? Esse aqui é meu irmão. Ele visitou também a exposição. Aí, um pouco de como ficou, né? Cada um pode ler com calma, né? Aqui tem os trechos que a gente destacou, né? Das entrevistas, que a gente achou relevante. Trabalhou com montagens, né? Essas colagens de... Desses elementos que... Caracterizam, assim, né? A trajetória de cada um, né? Então, bastante... A Yuki fez o design todo, então, né? Ela arrasou nesse processo. Com a ajuda de vocês. É, o trabalho de tradução, né? Do inglês e japonês é bastante intenso também, né? E, finalmente, um dos elementos também simbólicos mais interessantes é esse outro aqui, que a gente não está... Eu vou chamar de Tori, né? Esse portal, só por... Para simplificar um pouco, né? Mas a história é a seguinte, né? Então, a Desi pensou bastante nesse design, né? De como fazer esse elemento que marca, né? Característicos de bairros orientalizados, né? Aqueles portais vermelhos, né? Enormes. E ela deixou bastante marcado aqui, né? O formato do interior, né? Da Capela dos Aflitos. Então, esse é um ponto bastante... Que foi bastante importante, assim, no processo de construção. Não só os elementos materiais construtivos, né? Mas também essa simbologia da igreja, da Capela dos Aflitos. E essa reflexão, sobretudo, partiu dessa lousa interativa que tem na Jaica e Okuama. Então, lá do lado esquerdo, assim, já é o Museu da Imigração. E tem essa lousa expondo vários elementos niqueis ao redor do mundo, né? E a liberdade está retratado lá, né? Como um portal, esse tori vermelho, né? Que é bastante... É um elemento bastante controverso, no sentido de que marca, né? Bastante o nacionalismo japonês. E esses bairros orientalizados, né? Então, uma coisa que a gente queria subverter é justamente isso. E ter um elemento físico, né? Lá dentro, para dizer que não é essa imagem que a gente quer para o bairro da liberdade, né? A liberdade não é só isso. Está simbolizado a partir desse elemento aqui, né? E no evento do Japão que a gente teve aqui na inauguração, a gente pediu para os participantes escreverem mensagens, né? Então, esse é o elemento interativo, assim, da expografia. E cada um escreveu mensagens sobre o que sentiu sobre a exposição ou sobre territórios que eles... Cada um se sentir, de alguma forma, em casa, assim, né? No sentido de convivência, ou que tem uma história bastante relevante para cada um. E está exposto assim, né? Enfim, é um elemento que a gente considera bastante. E, finalmente, a linha do tempo e cubos, né? Os cubos se tratam um pouco do cotidiano. E a linha do tempo, essa... Cobria, basicamente, boa parte da história, desde os anos 1800 até os dias atuais, né? Do bairro da liberdade. Então, um pouco da... dos cubos, né? A gente fez essas atividades de campo, né? Os membros do projeto tiraram bastante fotos do local hoje, né? A gente também resgatou algumas fotos históricas. E em cima daqui dos cubos estão os desenhos das crianças que o Kodo fez essas atividades, né? Então, vários elementos... Enfim, acho que é super interessante, né? Ter esse retratado super pessoais, assim, né? Para cada um. E a linha do tempo, né? Essa... Retratando... Desde a formação do bairro, né? Os nomes antigos até hoje, né? A mudança dos nomes, né? E tal. Então, um pouco mais ou menos nessa linha que está... Aí cada um pode ler com bastante calma, né? A linha... Todos esses elementos visuais, né? E os agradecimentos para todo mundo do grupo, né? Yuka, você quer falar em alguma coisa? Aqui, né? Acho que já foi tudo com o resto. E só um... O próximo passo aqui é... Depois da hipografia, né? Na Jaca, a gente vai levar para... Aqui em Kyoto, né? Onde eu estou. E tem uma liderança comunitária. Tem um bairro aqui chamado Higashikojo. Que é... É um bairro bastante gentrificado também. Está sofrendo coisas bem violentas de gentrificação. E é um bairro marcado bastante por minorias coreanas, né? E a liderança comunitária... Que também é bastante envolvida com hipografias, né? Ela convidou... Nesse processo, assim, no ano passado, Eu tenho vários desses encontros que eu tive Nesse território De levar a hipografia para lá, né? Então, a partir da semana que vem, A hipografia vai estar... A física vai estar lá, né? Então, isso é um... A hipografia vai continuar, E, eventualmente, no futuro, A gente leva também para o bairro da Liberdade, Que é onde a gente mais quer também, né? Resgatar um pouco das histórias Apagadas, não contadas e tal, né? Então, é mais ou menos nessa linha Acho que agora vou passar a palavra, então, Para a Leico, para a Lídia comentar Obrigada pela exposição Tocando em vários pontos sensíveis A gente fica até emocionado, né? De ouvir Mas eu já vou, para a gente abreviar o tempo, Passar a palavra para a Lídia Lídia, tudo bem? Você pode... A gente vai sendo... Eu posso falar E como você disse, Leico, Bom, antes de mais nada, Boa noite a todos vocês Queria agradecer esse convite Que muito me honra Que me surpreendeu Porque eu falei assim, Leico, né? Que me chega através da professora Leico Mas eu realmente Acho que eu não poderia perder Estar presente nesse evento Por várias razões E, como a professora Leico diz Eu já estou emocionada Por várias razões Então, primeiro, eu queria também Saudar a organização Gente, eu queria estar vendo Essa exposição com os meus olhos A gente vai ver virtualmente E tudo, mas eu queria estar lá Porque eu sempre costumo Praticamente, quase todos os semestres Quando eu estou dando aula Eu procuro levar meus alunos Alguma exposição Que tenha a ver com a temática Com a presença francesa Por exemplo, sei lá Visitar no Más Para a coleção francesa Do Museu de Arte de São Paulo Porque eu sou da área Entre outras coisas De língua e literatura francesa Mas essa experiência Da visita Eu digo experiência Pessoal Para vocês verem Para as pessoas Verem uma exposição Especialmente uma Com essa temática Que vocês estão apresentando E no Japão Acho que teve outros lugares E eu acho que deve ser Uma coisa muito bonita Além do que é visto Mas aquilo que é deixado Pelos visitantes Porque isso é muito importante Eu sempre Enfim, no roteirinho Que eu faço para os meus alunos Desculpe mencionar isso rapidamente Tem justamente isso Eu falo assim Vocês têm que observar O que vocês veem Então a gente tem O roteiro Eu falei para isso Mas eles têm sempre Que no relatório O que eles observam No comportamento Dos visitantes Então eu acho Que vocês terão Um registro maravilhoso Desses depoimentos Que são deixados Por escrito Isso daí já Me interessa tanto Quanto a espografia Que está maravilhosa Eu já parabenizo Vocês dois Até como vocês viram Tenho hoje a felicidade De participar de alguns Conselhos Está envolvida Com instituições Museológicas E de arte Então acho que isso É uma linguagem Muito importante Que a gente deve resgatar E sempre trazer Para essa reflexão Como essa Que vocês estão propondo aqui Não é? Então eu vou Talvez falar de algumas coisas Assim Não sei se vão ter Muita coerência Mas a primeira coisa Que eu queria dizer Não sei nem se a Leico Sabe disso Que a primeira língua estrangeira Que eu aprendi Foi o japonês Você sabia, Leico? Eu te contei Isso aqui em algum momento? Você me contou, sim Eu te contei Pois é, gente Então eu sou brasileira Paulista, paulistana E sou pinheirense da Gema Pinheiros é um bairro Aqui em São Paulo Que agora virou Um bairro meio Meio Assim, como é que eu posso dizer Está muito em moda Muito em vista Mas eu nasci aqui Meus pais Quando chegaram Do interior de São Paulo Se radicaram no bairro de Pinheiros Que não era tudo isso Que nós também conhecemos hoje Era um bairro Assim, rural Enfim Não tinha A população Enfim E as pessoas que aqui habitavam Não eram Isso que nós conhecemos hoje Dessa gentrificação Dessa elitização Enfim Então eu conheci um bairro de Pinheiros Diferente E nós morávamos aqui Numa rua Chamada rua Deputado Lacerda Franco Eu estudei no Fernão Dias Que é um colégio Bastante conhecido Aqui em São Paulo Um colégio Na escola pública E nós morávamos nessa rua Inclusive nem existe mais Essa casa onde a gente morava Que era uma casa Que tinha uma casa na frente E uma casa atrás Eram duas casas Havia algumas casas Como essas Que também já foi derrubada Antes dessa explosão imobiliária Que a gente vê em São Paulo Hoje Questões de território Portanto de apagamentos também Então meus pais logo se casaram Mudaram-se para essa Para essa casa Número 86 Da rua Deputado Lacerda Franco Eles alugaram a casa da frente E a casa de trás Com que eles tinham Um quintal comum Era de uma família japonesa Japonesa do Japão A esposa Então é um casal Eles tinham praticamente A mesma idade E o casal Era formado por um japonês Emigrado há pouco tempo E a sua esposa Tinha vindo muito pequena Para o Japão E eles tinham Então Desculpa essa história Se vai ficar meio longa Mas eu preciso falar isso Não posso perder Essa oportunidade agora Então os dois casais O casal negro Que são todos meus pais E esse casal japonês Estiveram filhos Ao mesmo tempo Então as minhas primeiras amiguinhas De infância, infância, infância Foram na ordem Porque elas nasceram Uma atrás da outra Foi a Keiko A Eiko e a Areiko Estavam ouvindo vocês Ficando E trazendo tudo isso Na minha memória E eu passava muito tempo Com essa família Minha mãe era costureira E tudo E eu passava muito tempo E minha mãe disse Que eu chegava Pequenininha E ficava falando E pedindo coisas Em japonês Então acho que Antes de aprender A falar arroz Acho que eu aprendi A falar goã Essas coisas Mas enfim Então Só para dizer a vocês Que enquanto eu via A descrição do Augusto Me veio à memória Essa minha primeira Essa convivência pessoal Que eu tive Com uma cultura Entre aspas Estrangeira Que foi a cultura japonesa Que eu vou marcando muito Leico Leico sabe disso Eu também Mesmo no campo Da literatura Das literaturas De expressão francesa Eu também estudo Tenho alunas Que estudaram Escritores japoneses Que escrevem Em francês Por exemplo Então de alguma maneira Eu sempre tive ligada A essa Digamos assim A essa questão Dessa convivência Entre os povos Seja no plano pessoal E também no plano Acadêmico Intercultural Então o que a gente Está vendo Aqui Eu acho que depois Vai se completar Principalmente Com o depoimento Do José Abílio Ferreira Que é um primo afetivo Nós não somos Da mesma família Somos amigos Já de longa data E que a gente Vai ver aqui São disputas Porque não tem Acontecido muito Disputas de narrativas Disputas territoriais Disputas de memória E disputas de lembrança Desmemórias Apagamentos E eu diria para vocês Uma ignorância Uma A mídia contribui Muito também Para isso hoje Quando a gente apresenta E vê O que é A apresentação Desse bairro turístico De São Paulo Mas que eu acho que vem De uns anos para cá O Abílio Como dirá Mas acho que por conta De uma Atuação Forte De uma militância De um lado Como do outro E das Atuações Das associações negras E hoje De mãos dadas Também com as Associações Japonesas Porque se a gente Fala de A gente poderia até Pensar Num certo Algumas analogias Em termos de Apagamentos De silenciamentos De estereótipos De racismos Com xenofobia Que é o que sofre Também A população De origem Asiática Japonesa Então eu acho Que existem Existe um entrelaçamento E uma possibilidade Digamos assim De a gente cruzar Essas relações Que agora são Foram trazidas Apona Por essa exposição Que eu acho maravilhosas Nós sabemos Que aqui no Brasil São Paulo Houve estudos Do plano de São Paulo E inclusive A Universidade de São Paulo Contribuiu muito para isso Existem estudos Canônicos No campo da sociologia Das relações Das relações raciais Que é O caso Justamente Onde a gente vai ter Essa questão De territórios De convivência De povos De tensões Inclusive Entre eles Mas que foram Muito estudados Por exemplo No caso Da convivência Entre as populações Negras E os imigrantes Italianos No bairro do Bixiga Então isso foi Muito Enfim Estudados A gente tem Toda uma literatura Que nasce com Digamos aí No campo Da sociologia Paulista E sobretudo Os piano Então a gente tem Os estudos Seminais Que foram assim São uma referência De Roger Bastido Com Florestan Fernandes Com Taviana A gente tem Trabalhos muito importantes Então eu acho Que isso que está sendo Estudado aqui agora Mostrado Demonstrado Por vocês Talvez Desculpe a minha ignorância Se já não houver Mas não sei se existe Com essa Nessa Digamos Com essa Produção Tão farta E também Acadêmica Que é importante Historiográfica Que é Essa convivência E essas Essas camadas De relações De histórias Compartilhadas Entre É uma história Que começa No século XVIII Com a presença negra O próprio nome Que eu acho Que eu vou deixar Para que o Abir Nos conte um pouco A história De como O Barco da Liberdade Recebe este nome Não é? Eu acho que isso É muito importante Viratona também No caso Desses contatos Que eu diria Que são Essas relações E essa interpenetração Essa interculturalidade Do ponto de vista Portanto Intercultural Cultural Mas eu diria Também afetiva Existem histórias Que se Que se Que se Que se deram No campo Pessoal Familiar Eu diria Dos afetos Dos amores Eu estava até comentando Com a Com a lei Que quando a gente Passeia pelo bairro Da Liberdade Que a gente vê Aquela coisa maravilhosa Aquela comida Enfim As lojas E tudo Nós mesmos Muitos brasileiros Paulistanos Afro-descenites Talvez não saibam Que eles estão pisando Talvez em ruas E estão Também passeando Por territórios Onde há As cores Vocês falavam Em pretos Amarelos Mas existem As cores E as dores Da escravidão Mas existem As dores Da migração japonesa A gente também Não pode Não é Aqui não se trata De dizer Ah mas é da escravidão Gente também Existe muita dor E nós sabemos Que elas Foram fortes Legítimas Também foram No caso Os japoneses Chegam Principalmente Ali Em 1908 Mas a gente sabe O que eles Também passam E não dá Para a gente Tomar Partido Acho que não dá Para fazer Uma equivalência Ah não Sofreu mais Sofreu menos Mas nós sabemos Aqui no caso Do Brasil Que é o que nos interessa E dos brasileiros Que viriam a ser Os descendentes Os japoneses O que é que se Vive durante Principalmente A segunda A segunda guerra E da mesma forma Como eu disse Para vocês Eu acho que Que são populações A gente esquece Falávamos disso Na nossa conversa Na lei Que também Ainda hoje É uma invisibilidade Um apagamento É da população Tudo bem Do ponto de vista Sócio-econômico Talvez tenha prosperado Mais que as populações Negras Mas a gente sabe Mas a gente sabe Não preciso explicar Isso para vocês De todos os estereótipos E preconceitos Que pesam Sobre as populações Asiáticas De origem asiática Japonesa Foi a primeira Mas eu diria para vocês Que até Eu tenho uma dificuldade De ir assim Ah dos amarelos Em geral Porque Senão a gente vai Não sei Talvez colocar Numa caixa Uma diversidade Também Muito grande Entre os Chamados povos amarelos O japonês O chinês O coreano E as suas Mestiçagens internas Também Eu tenho conhecido Aqui em São Paulo Pessoas que são Amarelos Que também são frutos De outros Entre aspas Encontros Afetivos Que vão Também Onde haverá Também As mestiçagens Entre as pessoas De origem asiática Com Os brasileiros E etc Então Eu acho que Eu tinha pensado Aqui Fiquei Tomando umas notinhas Porque quando a gente Fala dessa questão Também da invisibilidade Negra Do apagamento Da presença negra Eu falei Leico E vou Acho que Isso aqui vai ficar gravado Não estamos com um pouco Acho que vou aproveitar Essa minha oportunidade Para dizer a vocês Que tem uma coisa Que me choca Em relação Aos Brasileiros De origem Asiática Quando eu digo isso Seriam Luiz De origem japonesa Ou chinesa Ou Curiana Enfim Que há invisibilidade Na mídia Na mídia brasileira Hoje Então nós Temos Tem todo o histórico De luta Uma resistência Forte Nós sabemos Hoje que o Brasil Que queria ser branco E quando nós dizemos Aquele Brasil Que queria ser branco Lá desde No século 20 Que vai ter Uma posição Muito Muito forte Em relação a isso Um protagonismo Muito forte Isso nos anos 30, 40 Isso não afeta Não dizer a respeito Apenas a população negra Não só branco Eliminando a sua parte negra Os chamados Amarelos Naquele momento Também era um problema Vocês devem saber É que houve Políticos Para tentar Impedir A imigração No século 20 Chinesa A japonesa Mas a chinesa Também sofreu Os chins Chamados Chins Também houve Tentativas De políticas E Digamos assim De políticas Para se barrar A entrada De africanos Mesmo no pós-abolição Mas também nos chines Que viriam para cá Então tem uma invisibilidade Que me incomoda Tanto quanto A invisibilidade Que agora Digamos assim Depois de 2020 Todo mundo observou Que de repente Surgem não sei quantos Apresentadores Apresentadoras E novelas As novelas Hoje que você vê Famílias inteiras Muitos personagens Enfim negros Minha mãe tem 93 anos Ela gosta de novelas Ela diz assim Nossa Que coisa Cada dia mais Tem Segunda passada Ela falou isso Cada dia mais A gente vê personagens Atores negros Onde eles estavam Que a gente não via Pois é Onde eles estavam Foi preciso 2020 Uma pandemia Um George Floyd Para que a gente Tivesse isso A Globo Rapidinho Trouxe à tona Tanto os apresentadores Apresentadores Até os seus canais Como o Globo News E etc Eu não vejo Não vejo E isso me choca Só para dizer a vocês Que eu não posso apenas pensar No nosso caso aqui De afrodescendentes E também não notar A invisibilidade dos outros Então acho que isso daí É só para dizer a vocês O quanto isso É um incômodo para mim Eu que também vivi fora Eu já fui imigrante Na França Posso me dizer Que eu só voltei para o Brasil Porque eu fui uma imigrante Que não deu certo Mas eu já estou mudando um pouco Essa minha autointerpretação aqui Fica para um outro momento Mas assim como Eu acho que quando você tem Um país como o nosso Hoje Enfim Que deu uma guinada Histórica Em 2022 Mas o Ministério De Igualdade Racial Ele precisa contemplar todo mundo Ele precisa contemplar todo mundo E eu acho que também Ele no caso Estaria vocês Me desculpem essa Estou a gente fazendo perguntas Desculpem se pode soar Com provocação E eu queria terminar Essa nota Com Algo que eu falei Para vocês também Das relações interculturais Afetivas E eu vou falar De uma relação Talvez literariamente Afetiva Que é o quê? Quando Eu sou tradutora também Como vocês viram Quando a gente Se põe a traduzir Alguém De uma língua Enfim, algum autor É porque a gente tem Uma profunda Identidade E admiração E interesse por aqui Eu queria Falar para vocês De um Do escritor negro Contemporâneo Mas que já não está Mais entre nós Que se chama Paulo Colina Não sei se alguém conhece Posso só projetar A foto dele O Abílio conhece bem Porque ele foi Um Um parceiro grande Do 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 Colina Eu já vou dizer aqui Gente Então Vocês estão vendo aqui? Que eu não vejo vocês Eu queria falar Desse meu querido amigo Eu conheci Paulo Colina Poeta Cruzador Vocês estão vendo a imagem? Está dando para ver? Está sim Ah, sim Espera um pouco Isso aqui Subiu Deixa eu aumentar Um pouquinho aqui Acho que Fica assim Esse é o Paulo Colina Poeta Cruzador Ele Isaísta Ele nasceu Na cidade de Colina Por isso ele tem esse nome Em 1950 Ele foi membro Da geração fundadora Dos cadernos negros Do coletivo quilombos Do qual o Abílio fez parte Foi Nosso querido Paulo Colina Que faleceu Prematuramente Em 1999 Mas que foi Não sei se vocês Sabiam disso Ele traduziu Um escritor negro Contemporâneo Que tinha Além das suas Da sua atividade Assim muito Dessa literatura Negra Digamos assim Militante Ele traduziu Vários poetas japoneses Que portugueses Não sei se vocês Sabiam Ou estudaram Já Me perdoe Se estiver falando De alguma coisa Que todo mundo Já conhece um pouco Que é Ele traduziu Portanto esse Takuboku Ishikawa Wayakayama Yosano Não vou pronunciar tudo Para não pronunciar errado E ele tinha Uma paixão Pela literatura E pela poesia japonesa Então é com essa nota Esse depoimento E essa lembrança Que eu gostaria De finalizar aqui Isso que eu chamaria De um depoimento Meio talvez sem pé e cabeça Mas que eu falo um pouquinho Aqui também Guiada pelas emoções E pelo que há De Japão Cultura E minha relação Com a literatura Com a cultura japonesa E com a amizade minha Com Neiko Que começou lá Com a Keiko E continua agora Com a Neiko Aqui entre As minhas outras colegas Lá da área de japonês Que sempre me acolheu E me recebeu muito bem É isso gente Obrigada pela atenção Muito obrigada Lígia Pela afetuosa Apresentação Desde Assim Um pano de fundo Obrigada a todos O contato entre famílias Nipônica e negra Acho que é um exemplo Muito emblemático Para a gente ver Essa convivência Desde antes E também você fez um tour Finalizou com a parte Também intelectual Produzida Por um tradutor negro Eu ia complementar A fala Exatamente sobre isso Eu acho que Tem muito mais em comum Do que as pessoas Desconhecem Entre as relações Entre japoneses E negros Acho que Não posso deixar de lembrar O José Santana Eu não tenho a foto aqui Mas ele fez A gravática Da língua japonesa No pré-guerra Eu consegui um exemplar Pela estante virtual Do pós-guerra Mas a gente sabe Que tem um exemplar Do pré-guerra E não só isso Quando A língua japonesa Era considerada A língua proibida De ser ensinada Durante a segunda guerra mundial Quando o Japão Fez parte Foi para a ala Dos povos inimigos Em relação ao Brasil A língua japonesa Foi terminantemente Proibida Todas as escolas De língua japonesa Foram fechadas Outras foram anexadas E foram transformadas Em escolas brasileiras Isso em 1900 Começa desde O Estado Novo Desde 1930 Até 1939 Então esse resquício Da proibição da língua Ela permanece Mesmo tendo terminado A segunda guerra mundial Então nos anos Quarenta E seis Até cinquenta As escolas De língua japonesa Não conseguiram voltar As suas atividades E aí Usar um livro japonês Causava tanta Mal estar Para os japoneses E para os seus filhos O que eles fizeram? Pela primeira vez Os imigrantes Produziram seus livros didáticos Que são assim Bem caracterizados Pela cultura nipo-brasileira E fez a tradução oficial Tradução juramentada Exatamente o José Santana Um negro tradutor Que faz essa ponte Entre as duas culturas Então assim Temos muitos exemplos De coisas assim Lindas De contato Eu não consegui Eu não consegui falar Ainda com os filhos Mas a gente sabe Que ele convivia muito Com o professor De Mogi das Cruzes E os dois Dizem que andavam juntos Para ensinar Para fazer os trabalhos De atividade cultural Então dá para a gente Vislumbrar até uma cena Na cidade de Mogi Onde há muitos japoneses E de seus descendentes E a dupla dinâmica Fazendo um trabalho Realmente de ponte De fazer essa transposição De duas culturas Tão diferentes Distantes Mas que aqui no Brasil A gente conseguiu Fazer esse convívio Tão interessante E produzir Uma terceira cultura Diferente Então há esses dados Que a gente precisa produzir Acho que em relação Aos estudos Tanto indígenas Quanto negros Os estudos japoneses Estão ainda muito aquém A gente precisa fazer isso Pelo nosso programa De pós-graduação Fica um convite aí Para todos Muito obrigada Por a fala Lígia Foi muito inspirador Vou passar agora A palavra para o José Abílio E depois Para Lucas Inocência Para a gente poder Ouvir Eu tenho certeza Que tem muita coisa Para falar José, por favor Boa noite Todas as pessoas Que nos acompanham Participam aqui Eu vou fazer uma síntese aqui Que esse evento Estava prometido Para terminar as nove Tudo bem Que a gente começou Um pouco atrasados Mas Eu vou Eu vou buscar Uma síntese aqui Porque A partir de um De um gancho Que o O Augusto me deu O Augusto falou Olha O Abílio deve falar um pouco Sobre a Igreja de São Gonçalo Então eu vou por aí Eu acho que a Igreja de São Gonçalo De fato Traduz Toda essa experiência Que a gente está narrando aqui A Lígia de fato Surpreendeu com essa história Da infância dela Que passa pela Pela amizade com a Leico Lembrando o Paulo Colina De fato O Paulo Colina Grande amigo O Colina inclusive Foi a pessoa Que me disse o seguinte Eu assinava J. Abílio Ferreira Como escritor O Colina me disse Com o vozeirão Que ele tinha Abílio Fica mais sonoro Se você Colocar apenas Abílio Ferreira Tira o J E eu Obedeci ao Colina E me parece Que ficou bom Abílio Ferreira Fica bom Então a gente Colina foi uma das pessoas Que As primeiras pessoas Eu iniciando Começou a apreciar Os meus textos Me dar dicas E tal Então Sobre a Igreja de São Gonçalo Tem uma E é uma coisa Bem imaginativa Coisa de escritor Não é coisa de historiador De Científico É coisa de escritor Tem a história Do Gonçalo Do Gonçalo Garcia Que é O Homem Filho De uma Indiana De uma mulher Hindu Indiana Com Um Homem português E o Gonçalo Garcia Portanto Era um Pardo Um homem Pardo E ele Era jesuíta Então ele Estava com um grupo De jesuítas No século XVI Ainda Pregando o cristianismo No Japão Onde havia Uma perseguição Aos cristãos E o imperador Japonês Crucificou Mandou prender Aquele grupo E crucificá-los Na cidade De Nagasaki E o Gonçalo Garcia Não sei bem Por que razão Foi canonizado Pela igreja católica E foi santificado São Gonçalo Garcia Tem a outra Tem o São Gonçalo Do Amarante Também Que é padroeiro Dos violeiros E talvez Algumas outras Qualidades De São Gonçalo Esse é o São Gonçalo Garcia Um santo Pardo Que foi muito Cultuado no Brasil Pelas populações Negras Entre os séculos XVIII e XIX Ainda hoje Em Minas Gerais Está em atividade A Irmandade Nossa Senhora Da Conceição E São Gonçalo Garcia E foi a Irmandade De Nossa Senhora Da Conceição São Gonçalo Garcia Pouco conhecida Aqui em São Paulo Que construiu Em 1757 A igreja De São Gonçalo Ali Onde era o Largo De São Gonçalo Justamente nomeado Por essa igreja Hoje Chamada Chamada De Praça João Mendes Essa Ali na igreja De São Gonçalo Tem uma inscrição Muito curiosa Que eu sempre chamo A atenção E roteiros Que a gente faz Roteiros de memória Leva as pessoas Para olhar Uma inscrição Tem uma espécie De linha de tempo Que tem ali Numa janela De prospecção Que mostra Parte da Parede de Taipa Que foi originalmente Construída a igreja Tem ali Um material Bem rústico Assim Bem tosco Digitado Um papelzinho Algum funcionário Alguém sentiu Necessidade de informar O público Sobre esse aspecto Eu disse lá o seguinte Que ela foi construída Em 1757 E que foi entregue Aos jesuítas Em 1893 Então por mais de 100 anos Ela ficou sob a Administração de alguém Que não se diz quem E foi entregue Aos jesuítas Em 1893 Então eu sempre Pergunto para o público Que acompanha ali Isso Essa lacuna Esse salto Quem Estava à frente Dessa igreja Ao longo De mais de um século De período inicial De período de implantação Dessa igreja Se foi entregue Se foi entregue aos jesuítas Foi entregue aos jesuítas Mas a partir de quem Então Essa lacuna Revela bem como é A visão Historiográfica Mesmo A crônica Paulistana Sobre a presença Indígena e negra Na cidade Muito provavelmente Foi essa irmandade De Nossa Senhora da Conceição Em São Gonçalo Garcia Que manteve a igreja Que administrou essa igreja Ao longo de todo esse tempo Ao longo de mais de um século De 1757 Até 1893 Isso quer dizer o seguinte Havia um prenúncio Espiritual De que aquela região Era uma região Que iria receber Que iria Acolher a convivência Entre povos Entre amarelos E negros Porque um santo pardo Uma igreja construída Por uma imandade De pardos Uma imandade negra Portanto Que ergue uma igreja Numa região Que mais tarde No início do século XX Iria receber A população Imigrante Asiática Sobretudo Japonesa E que a partir De 1966 Diva a presença Forte presença Dessa população Imigrante Ali na Liberdade Sim, porque A igreja de São Gonçalo Já está no bairro Da Liberdade Na transição ali Entre a Sé O Triângulo Histórico E o antigo Distrito da Glória Hoje Bairro da Liberdade Essa A partir de 1966 Devido a presença Forte dessa população Imigrante Japonesa Essa igreja Vai ser Transformada Numa igreja Numa paróquia Pessoal Nipo-brasileira De São Gonçalo São Gonçalo Aliás Não é o nome Do orago Na liturgia católica É o patrono O santo Que patrono Da igreja O orago Da igreja É Nossa Senhora Da Anunciação Ou da Assunção Eu sempre me confundo Com esses nomes Mas Ficou popularmente Conhecida Prevaleceu Como sempre acontece Quando o apelo Popular é muito forte Prevaleceu O nome de São Gonçalo Igreja De São Gonçalo Que é uma igreja Então Que prenuncia Essa convivência Que vai Se dar Olha lá A Elis Está me dando A Elis Sempre Sempre acontece De eu esquecer o nome E a Elis Sempre me corrige É Assunção Obrigado Elis A Elis Que é fundadora Da União dos Amigos Capela dos Aflitos Da UNANCA Então Então Há esse 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 Prenúncio Do que vai Do que vai acontecer Muitos anos depois E já há relatos Talvez o Lucas fale um pouco Sobre isso Dando aqui um gancho Para o Lucas também A madrinha A madrinha Eunice A madrinha Eunice Que Relatando a convivência dela Com Os japoneses A população japonesa Nos anos 30 e 40 Enquanto ela Comandou aí A escola de samba Lava Pés No bairro da Liberdade Então Essa criação De comerciantes japoneses De dar nome A Praça da Liberdade De Liberdade Japão De mudar o nome Da estação do metrô É uma É uma É uma Uma iniciativa Comercial De um grupo Minoritário De empresários Com interesse comercial Não traduz A história Da convivência Entre Os povos Japoneses Asiáticos De maneira geral E negros Sobretudo Japoneses E população negra A gente está Além dos exemplos Que a gente mencionou Aqui Diversos outros Que revelam Uma convivência Entre esses Sempre quando há Opressão Os povos Ainda que diferentes Tendem A se solidarizar Uns com os outros Então O que está acontecendo Hoje Na medida Em que A partir da Da questão Dos sítios Arqueológicos Aflitos E desse movimento Que vem crescendo Os Os jovens Amarelos Também começaram A somar forças Com esse movimento Para fechar Encerrar A minha Participação Mencionar Que Agora Em dezembro De 2023 Nós lançamos No Cine Biju Um documentário Que está disponível No Youtube Intitulado Liberdade Não é só Japão Que conta Com uma participação Que foi Na verdade Um registro De uma aula Pública Que realizamos Em setembro Na Praça da Liberdade Com uma participação Muito forte Do movimento Amarelo Que escreveu Um manifesto Em apoio Ao Memorial Dos Aflitos Em apoio Ao fortalecimento Da visibilidade De indígenas E negros No bairro Da liberdade Que só Consolida Reforça Essa ideia Essa ideia De que A população Negocia Sua convivência Negocia O espaço E convive E há Alguns grupos Economicamente Hegemônicos Que são Minoritários Que resolvem Criar Narrativas Únicas Sem consultar Ninguém Sem a Discussão Necessária E sem a aprovação Dessa população Então Essa exposição É mais um resultado Dessa Dessa Dessas iniciativas Dessa inquietação Que vem crescendo Na cidade de São Paulo E aqui no nosso caso Que discutimos O bairro da liberdade Obrigado Gente Muito obrigada José Abílio Vou passar a palavra Para o Lucas Inocêncio Lucas, tudo bem? Você está aí? Boa noite Todo mundo me escuta bem? Augusto Vou pedir para você Transmitir a apresentação Rapidinho Para mim Por favor Se possível Eu já estava quase esquecendo Mas boa noite A todos Todas e todos Enquanto isso Gostaria de agradecer Primeiramente Essa equipe maravilhosa Desse projeto Foi uma honra Uma alegria Trabalhada A Zerrick Estar ali Que foram as pessoas Que eu primeiramente Troquei Esse projeto Maravilhoso Que já estava sendo Confabulado Pelo Augusto E a equipe Agradecer também A Feleste E a Leip Pela mediação E os colegas E os colegas E os colegas E os colegas Dessa exposição E aí Conversando com o Augusto A gente ficou pensando O que trazer Também para somar Então eu vou trazer Um pouco Dessa interface Centro deologia Social E o papel Das organizações sociais Nesses processos Culturais Direito da Memória e a Verdade Quando a gente fala Direito da Memória e a Verdade Que essa exposição traria Era esse Direito da Memória e a Verdade Tanto dessa população negra Descendentes de africanos Escravizados e libertos Mas também da população amarela Imigrante No território paulista Como isso era uma das questões Que a gente tinha Com as narrativas oficiais Do bairro da liberdade Por exemplo O que esse bairro diria Para a gente Quanto Memória e Verdade Como essa exposição Seria um catalisador disso Também outras palavras E conceitos que apareceram As possibilidades negras Entre os negros e amarelos Dentro do bairro da liberdade E como isso acontecia Sobretudo como a Bíblia trouxe Dentro de locais Como a Igreja de São Gonçalo Garcia Mas também a Capela dos Aflitos A Madrinha Unice vai narrar Depois sobre a escola de samba Lava-pés E como negros japoneses Estavam ali em conjunto E também como essa A possibilidade se dava Nos cortiços Que são os primeiros espaços Que os imigrantes japoneses Vão habitar no bairro da liberdade Sobretudo na rua Com a Igreja de Sardes E que depois a gente tem Os cortiços já habitados Pela população negra Nesse período do início Do século XX E final do século XIX Então entre outros conceitos Era antirracismo Nas ações museológicas Mas também a importância Do território das comunidades Guiando esses espaços Do projeto Os apagamentos As resistências do território As migrações e as diásporas Um processo de revisão histórica As narrativas purificais Desses espaços Para além da narrativa oficial E as organizações De atores sociais Da Baixada do Glicério E da Liberdade Nesse processo E aí que território Em questão é esse O Abílio traz Esse parâmetro Dessa liberdade Como essa zona negra Mas também uma zona indígena E amarela Na cidade de São Paulo Que vai refletir Totalmente na exposição E a gente pode começar A citar por exemplo A Capela dos Aflitos A mobilização da cidade civil Através da União dos Amigos Da Capela dos Aflitos Elisa está aí como presidente Eu sou membro Da diretoria E como essa parte A capela já era um importante Indicador para a gente Da acessibilidade Entre negros E amarelos Porque é um espaço De culto Frequentado tanto Por amarelos No território Mas também por uma zona negra Pode passar Essa parte eu vou passar mais rápido Era só para exemplificar A capela E onde fica o stit O arqueológico atualmente Que é onde está Essa parte do prédio demolido O Abílio citou também Sobre essa liberdade Ganha esse nome Japão E como a gente pode pensar Nessa questão do direito A memória e a verdade Se esse nome Japão Era uma forma de homogenizar A história narrativa do bairro Ou se de fato Representava essa população Amarela Imigrante E as dores da imigração Como a minha colega Lígia Trazia isso Na sua fala de exposição E aí uma foto Do sítio arqueológico Cemitério dos Aflitos Onde a Desirê Se baseia também Para fazer Aquela maravilhosa instalação Na exposição Além de tração Do memorial dos aflitos Essa parte Você pode passar mais rápido Por favor Aí os pontos Do território Muitos desses pontos Que estão apontados Como a Igreja de São Gonçalo Garcia E a Praça da Liberdade Apareceu nos relatos Orais Que o Augusto comentava Um registro de óbito Do antigo cemitério dos aflitos Que denuncia Que a maior parte Da população enterrada Era escravizada E africana Essa parte De estabilidade Que muitas vezes A gente presencia Dentro da capela Através Dessa devoção A chaguinhas A Nossa Senhora dos Aflitos E as Santas Almas A foto da paróquia De São Gonçalo Garcia E Nossa Senhora da Ascensão Da qual a Bíblia trazia Aonde também está enterrado O arquiteto Tebas Lá no 7 de setembro Onde ficava o antigo Pelourinho Antiga Igreja dos Remédios A fonte abolicionista Da cidade Uma foto da igreja Antes da demolição A Madrinha Unice Na praça A gente teve uma conversa Com a Fusimira e Marcondes Durante o processo curatorial E ela aponta Diversas questões Como essa questão Muito forte Da sustentabilidade Entre negros japoneses Na escola de samba Algo que a Madrinha Unice Já apontava Na década de 80 Quando ela deu um relato Para o Museu da Imagem do Som Sobre o Carnaval Paulista E é uma das perguntas Da Olga Von Simpson Naquele momento Era sobre essa sustentabilidade Ela fala que era existente E que ela nunca esperava Que os japoneses Iriam aderir E apoiar a escola de samba A Igreja da Santa Cruz das Almas Outro ponto Muito importante De a sustentabilidade Entre essas duas populações Já que ambas Frequentam esse espaço Lá no filme Que é outra pessoa Também que vai narrar Esses dois pontos Esse ponto Também de estabilidade Entre negros japoneses Mas também vai trazer Algumas questões Como comerciantes Querendo comprar O antigo paulistano Da Glória E entrando com dinheiro No salão do paulistano Para poder fazer essa compra A gente tem uma foto Tanto da Rose Sentada abraçando A Madrinha Unice E aí são duas pessoas Fundamentais Para a gente Como fonte Para essa narrativa Que a gente construiu Na exposição Assim que esquinas Aí a gente tem A rua Sinimbu Mas para cima Mituto Mizumoto Que são duas ruas De adensamento A população japonesa Em São Paulo E no bairro da Liberdade Durante o século XX E aí é engraçado Que a gente sempre vai ver Essas voltas e voltas Dessas duas populações No território Sempre essas migrações Chamam como se fosse Um chão ancestral Para essas duas populações Em São Paulo Então a gente tem Muita migração amarela Vindo Depois parte dos chineses E sul-coreanos Mas também As famílias japonesas Morando e residindo No território E aí a gente tem Uma migração afro-diaspórica E afro-latina Caribenha Acontecendo de uma forma Muito forte também No território As lavadeiras A base do Carmo Então trazendo Mais uma vez Essa parte Da invisibilização Dos apagamentos A gente tem uma foto Da MS na exposição Que retrata também As lavadeiras Que a maioria Eram negras E trabalhavam Para as famílias Do Cambuci E aí as ações Feitas por esses coletivos Pela UNAM Pela MTA Começam as formas De resistência No presente Dentro do território E aí falando um pouco Dessa metodologia Da exposição A gente teve esse trabalho Da curadoria colaborativa Com agentes do território E aí o convite Da Madrinha Unice Fundadora da Lava Pés A primeira escola de samba Em atividade na cidade Mas também a gente teve O padre José Enes Que é paroco atual Da Igreja de São São Paulo Garcia E também A Igreja de São Paulo Garcia Faz parte Da administração Da Capela dos Aflitos Ela que administra Enquanto paróquia Então era um ator importante Que vem do movimento negro Também E da Igreja Católica Pelas pastorais afros Há muito tempo A gente também tinha Nesse momento A Patrícia Oliveira Que é historiadora E estudou os lugares De memória Do tráfico A partir do bairro da liberdade Então foi outra pessoa Que sumou muito nessa luta Nessa parte de agentes No território E aí a gente A atuação da curadoria Dessa curadoria colaborativa Ela extrapola O núcleo de pesquisa E curadoria Mas também Começa a participar Da expografia De alguma forma E começa a participar Do audiovisual Nessa parte dos depoimentos De memória oral A gente está nessa foto Conversando com a Rosimeire E com a Patrícia E o Abílio Nesse momento Enquanto pessoas Que foram entrevistadas Depois desse momento De escuta qualificada A gente começa A sistematizar As entrevistas A partir dessas escutas Para construir E consolidar Essa narrativa curatorial Então é a partir Dessas escutas Que a gente tem Por exemplo O processo Do mapeamento afetivo Das cartografias afetivas Dos lugares Que a gente Os lugares de memória Que a gente vai colocar Na exposição É a partir daí Também que a gente Define alguns atores Para as ações educativas Como a Patrícia Que participou De uma delas De uma dessas discussões Em conjunto com Augusto E a partir desse momento Também que a gente Começa a ver A exposição E ver o que selecionar Quais imagens ir Então tudo parte De uma visão Do território A partir do território E muitas vezes De acervos Indicados pelo território Então algumas fotos Que a própria Rosemira E Marcondes Trouxe para a gente Para serem colocadas Na exposição Então como a importância Desses acervos Familiares e pessoais Também Para essa curadoria Colaborativa com esses agentes Do território E aí eu termino Minha fala Colocando esse papel Das organizações sociais Nesse processo E a importância dele Para esse processo Museológico Parabenizar mais uma vez A equipe Pelo desempenho E por pensar Nessa curadoria De forma colaborativa E pedir para seguirem O projeto Nas redes sociais O projeto de liberdade Nas redes sociais No Instagram Mas também O Nanca O Tebas E o Museu dos Aflitos Lá nas redes sociais Para dar esse apoio Também de engajamento Para a gente E parabenizar Também as falas Dos expositores Por esse momento Trocado Obrigada Lucas Pela belíssima exposição Agradecer E ao mesmo tempo Parabenizar Todas as pessoas Que participaram Na forma De expositores E também De arguidores Promovedores Provocadores Mas eu queria Eu sei que estamos Bem avançados No tempo Niponicamente Não deveria estar Mas Eu gostaria De também Dar um tempinho Para que o público Duas ou três pessoas Possam interagir Colocar as perguntas E se quiserem Pedir também Para que os expositores Possam responder Ainda que brevemente Alguém gostaria De dirigir a palavra? Perguntas Comentários Sugestões Eu queria Apresentar Um trabalho Bonito Lindo mesmo Aprendi Muita coisa E fiquei Muito feliz E parabéns A todos vocês Que trabalharam Pesquisaram Estudaram E puderam Apresentar Esse trabalho Para nós Eu aprendi Muito Já tinha Muita coisa Que eu não sabia Desconhecia Estar sempre Lá na São Gonçalo Com o padre Enes Eu acho Que até ele Também Como Ele é um Paroco Nosso Negro Ele acho Que também Desconhecia Também Toda essa História Foi uma Aula Maravilhosa Que Deus Abençoe Vocês E continue Nesse caminho Parabéns Muito obrigada Obrigada Senhora Alice Vou passar a palavra A Elis Que está escrita Por favor Elis Está sem microfone Elis Boa noite Agora abriu Eu queria Apenas agradecer Vocês Pela oportunidade Dessa parceria Que para nós É muito importante Quanto mais A gente puder Levar A nossa história Essas memórias Negras Indígenas Aonde a gente for O mais distante For Melhor Para conhecimento De todos Para evitar Esse apagamento Que a gente Enfrenta Diariamente No nosso Território Então é Realmente Agradecer Parabenizar E só Pedir a vocês Sempre se lembre De aprofundar A questão Indígena Dentro das pesquisas Dentro dos trabalhos Das exposições Porque antes Porque antes de tudo O nosso território Diárias Diário E assim Muito desumanas Então a gente Precisa sempre Ressaltar essa memória Trazê-la com a gente E levar onde a gente For também E gratidão E está lindo o trabalho Parabéns a todos vocês Obrigada Obrigada Elis Mais alguém gostaria De comentar Não Podemos encerrar Então Taís Bom dia a todos Tudo bem Meu nome é Taís Eu sou Taís Ueta Eu estou agora Como doutoranda Da Universidade Sucuba Aqui no Japão Eu prestigiei A exposição Yokohama E gostaria De parabenizar Enaltecer Agradecer Todo esse trabalho Todo esse processo Da confluência De diásporas Em migrações E fluxos E que esse trabalho Continue perpetuando Perpetuando E que Duas perguntas Primeiro Se essa gravação Será divulgada Para que mais pessoas Possam ter visibilidade Desse trabalho E segundo Augusto Quando que Até quando A exposição Vai ficar Em Kyoto Obrigado A Taís Ajuda muito A gente Na tradução Também Do evento Presencial Em Yokohama Então Meio espontaneamente Mas super Super Uma contribuição Enorme Sobre a gravação A gente vai Estar disponibilizado No canal Do Youtube Da FFLET E provavelmente Também No canal Da Nippon Zaidão Sobre A expografia Em Kyoto Não tenho certeza Mas No mínimo Duas semanas Eu vou tentar Estender mais um pouco Porque eu vou ter Que estar lá Presencialmente Para fazer a exposição Não tem ninguém Para cuidar Do espaço Ah, tá certo Sim, com certeza Eu garanto Duas semanas Mas Eu vou ter Um pouquinho mais Tá certo Então Aí a gente vai Se ir trocando Figurinha Então Olha, Taís Beleza, então Gratidão novamente A todos vocês Pela oportunidade Pelas trocas De experiências Obrigada José Abílio Por favor Eu levantei a mãozinha Porque Eu não sei Se vai ter Considerações Finais Nós somos Muitos Aqui também Na Mesa É provável Que De repente A gente Encerre Mas eu não posso Perder a oportunidade Já que vai ficar Tem essa gravação De chamar a atenção Para o seguinte O Gonçalo Garcia Era franciscano Alguém Colocou aí No No chat Nas mensagens Fez essa correção Então É importante Mencionar isso aqui Na gravação Para as pessoas Que assistirem Terem a informação Correta Agradecer A essa oportunidade Muito Muito interessante Emocionante Também Enfim Muito obrigado Gente Obrigada José Abílio Elis Você quer Complementar Alguma coisa Sua mão Está levantada Não Bom Então Acho que Vou tomar A palavra Para encerrar Esse evento Agradecendo Mais uma vez A todos Os participantes As exposições Muito bem Organizadas Pelos Expositores E Principalmente Eu acho Que é importante Ressaltar Que A pesquisa Ela alavanca Todo esse tipo De processo De reflexão Espaços Que são muito Articulados Acho que o Lucas Se no senso Colocou muito bem Que essa curadoria Não é uma coisa Que é unidimensional Ela tem várias etapas É feito de camadas Pessoas As entrevistas O museu A gente às vezes Pensa que é um museu histórico Algo que é muito Parado no tempo E na verdade Não é nada disso É um processo Muito dinâmico Muito articulado Eu acho que envolve Pesquisa Também gostei muito De ver que o Kodor Kodor é meu aluno Também ele é super articulado Colocou a questão Da educação Acho que é importante Não só fazer Essas exposições Mas levar a escola Fazer com que as crianças Reflitam Porque são essas gerações Que vão mudar o mundo Acho que já está começando Com essa geração nova Que tem esse pensamento Bastante aberto Democrático De uso da cidadania No sentido mais Amplo e mais justo Do termo De as que eu estou Eu acho que é Uma desigualdade Mas que colocar isso em prática É uma coisa muito difícil Mas eu acho que a academia É um espaço muito interessante Para promover isso também Fazer as pesquisas Quando eu digo que Os estudos nipo-brasileiros Precisam mais ser feitos Justamente porque também Houve dores Como disse a Lígia Dos japoneses Existe essa história Muito grandiosa Da parte da história do Brasil Que são Da escravidão Que não podemos esquecer jamais Mas os japoneses Também sofreram Com a expulsão Quando houve A entrada dos japoneses Como povos inimigos Muitos perderam Suas propriedades De um dia para o outro Essa história não é divulgada A proibição das línguas O apagamento da tentativa Da cultura também Então são questões Que ainda merecem ser estudadas De um enfoque histórico E trazer essas vozes E nós infelizmente Com a pandemia Perdemos muitas pessoas Que conheciam essa história Então deixo esse convite Aos jovens Que façam esse trabalho Acho que estudos ligados Aos negros Estão bem avançados Fico com uma ponta de inveja Fico muito admirada E muito feliz De que essa juventude Tomou a frente Augusto E toda a equipe Desculpa, eu só estou nomeando Augusto Mas é para toda a equipe E é uma equipe também Multiétnica Muito diversificada E que nós, Lígia A gente tem esse trabalho De apoio É uma coisa que A geração anterior Que nós falamos de japonês E sei A primeira geração Não conseguiu Porque não falava Muitas vezes a língua E nem sequer entendia a cultura Então essa geração Que já está na terceira Eles são brasileiros Já conhecem muito bem As duas culturas Eu acho isso muito bom E que a gente faça Esse diálogo Para o fílico Diálogo verdadeiro Justo Que a gente respeite Essa diversidade Então assim Tenho muita Gratidão a todos E bastante emocionada também Com essa iniciativa E agradecer A Fundação Nippon Nippon Zaydan Por ter patrocinado Eu acho que foi incrível Isso Partiu também Do apoio Do governo japonês Então É realmente Para a gente Desconstruir esse mito Que tem sobre a liberdade 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 não é só Japão Existem os povos E graças talvez A essa crise Ela Desempadeou Mais reflexões E alguém disse Também aqui Mas eu acho Que é importante também Que os descendentes negros Conheçam a sua história Porque assim A gente vai conseguir Promover A verdadeira mudança social Que eu acho Que o Brasil precisa Lígia Você levantou a mão? Ah, levantei Levantei a mão E abaixei sem querer Mas enfim Leico Sem querer me estender Eu queria de novo Saudar primeiro Esse trabalho O conceito Que está subjacente A essa história Essa convivência Essa interpenetração E essa Como é que eu pensei? Essa transformação também Que vai ocorrendo Tanto de um lado Quanto de outro E isso Eu diria para vocês Gente Vocês mais jovens É uma coisa que O mundo está precisando A gente não pode ver O outro Como o inimigo Disputa de território Se a gente for pensar Tudo o que está Se a gente olhar Para o mapa hoje Para o mapa mundo A gente está vendo Essa dificuldade Que as pessoas têm De diferentes Étnicos Étnico-raciais Origens religiosas Enfim, etc Elas não estão conseguindo conviver Então eu acho que Qualquer esforço Da nossa parte No sentido de Trazer uma Uma mensagem E Diferente Eu acho que a gente Contribui Para o conjunto Da humanidade Da humanidade Que nos toca Aqui Né? No nosso espaço Aqui Que a gente pode chegar a pé Eu posso chegar a pé Cada um Que estiver em São Paulo Consegue chegar a pé A cidade, né? Num espaço Da liberdade Que o nome Da liberdade Que tem a ver um pouco Com a nossa Herança Afro-brasileira A gente precisa compartilhar Para todos, né? Eu acho que o que a gente precisa É isso Mas principalmente Eu penso nesse convívio Que é uma coisa O que? É uma luta conjunta Pelo antirracismo Antixenófoba Pelo convívio Pacífico Entre as Diferenças Para a gente construir Uma coisa comum A gente precisa Aprender de novo A encontrar Aquilo que existe De comum Entre os povos Eu acho Eu acredito Piamente nisso Então eu queria agradecer Essa oportunidade Leica De você ter se lembrado De mim Para participar De mim Obrigada Ideal para compor Essa mesa Desculpe O tempo está avançado Então infelizmente Eu vou ter que encerrar Mas eu queria encerrar Com bastante otimismo Esperança E dizer que eu acho Que os meninos aí Tiveram uma coragem De tocar no ponto sensível Tanto Lucas, Augusto E todo mundo José Bílio Com sua linda fala Muita coisa Aprendi ouvindo você Eu acho que a gente Tem que tocar mesmo Nesse ponto sensível Olhar para o passado O japonês fala Onkotishi Olhar para o passado Para a gente Renovar o presente E é justamente isso A gente olha Para essas dores Para que o erro Não seja repetido Né gente É para que a gente Tenha um futuro promissor Um futuro de paz E seguir para frente Com uma coisa melhor Né Para nossos filhos Para os nossos vetos Para outras gerações A seguir Então muitíssimo obrigada Vamos encerrando por aqui E esperar mais eventos Como esse Então até a próxima Um grande abraço a todos